Olá galera, estou gravando mais um vídeo aí, após 45 segundos, esperando para aparecer o site da Speed Test Coppel. Estou gravando aí para vocês acompanharem. Após os 45, já iniciamos aí mais 20 segundos e até agora o site não abriu, só abriu somente agora. Está muito lento, tem mais coisa para aparecer na própria página do site que faz medição aí. Confiram comigo. Está vendo? Só agora é que apareceu. É 1h11 agora. Então vamos lá. Vamos aplicar o teste. A própria NET me indicou esse site para estar fazendo a medição. Quando o site e a velocidade da internet estão boas, ela vai rápido e faz a medição correta. Quando não está, ela agarra e está sempre mostrando esse 10.67. Então eu estou indignado com isso aí, gente. É mais uma reclamação aí para o grupo. Boca no trombone. 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 Boca no trombone.